Bom, obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Augusto, Revista Empreinteiro, seus 60 anos e 50 de ranking. Aproveitava para parabenizar todos aqui, todas as empresas premiadas, né? Acho que eu me sinto orgulhoso em poder receber esse prêmio pela Passarelli, que está completando o ano que vem 90 anos de idade, né? Ou seja, eu acho que é uma das três mais antigas do Brasil, né? Sinto muito orgulho em fazer parte desse time, né? Apesar da idade, a gente busca sempre um crescimento sustentável, buscando novas tecnologias, inovações, com uma melhoria contínua sempre. Então, não vou me alongar muito para encerrar. Queria deixar aqui o agradecimento, principalmente, aos nossos clientes, que acreditam na engenharia da Passarelli, nos fornecedores, que a gente costuma trazer aqui como parceiro estratégico nos grandes projetos, e nos nossos colaboradores, que são, na verdade, os grandes responsáveis por esse prêmio. Então, muito obrigado a todos e parabéns pelo evento, Augusto. Legal, obrigado, Paulo Itar, diretor-presidente da consultora Passarelli.